Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal com o do TDC, meu nome é Gilson, esse é o seu canal brasileiro, exclusivamente de cara tratar da assunto everyday, que vocês já estão vendo aqui. O vídeo de hoje vai ser a Wizard C1 Pro, uma lanterna da Armitech sensacional. Esse vídeo era para ser um daqueles no estilo sem firula, aquele vídeo rápido, sem muita embromação, mas cara, impossível, essa lanterna tem muita coisa para mostrar, muita coisa para falar, então esse vídeo é bastante importante. Então eu já queria pedir para você aí, já que esse vídeo me deu tanto trabalho para produzir, olha o tanto de coisa que eu tive que escrever aqui para poder resumir e mostrar para vocês de uma maneira eficiente. Então vamos lá, eu queria pedir para vocês aí, que se você chegou até aqui de paraquedas e não foi inscrito, se curtiu o vídeo, se ele te acrescentar alguma coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, curte e comenta, porque quando você comenta, você ajuda demais o canal e essa é a nossa moeda de troca, vamos combinar assim? Eu trago aqui o conteúdo para vocês, mostro, dou a informação e vocês me dão a nossa moeda de troca aí, que é o comentário e a curtida de vocês, o comentário é extremamente importante, tá? Então vamos lá, sem muita enrolação galera, para esse vídeo não ficar longo. Aqui é a caixinha dela, onde ela vem, uma caixa bem bonita já com bastante informativo aqui, tá? Mas ela vem ainda aqui com o manual para a gente poder entender todo o modo de operação dela e confesso que não é simples, tá galera? Tem porquê? Porque tem bastante coisa aqui para que essa lanterna oferece. Eu vou botar aqui de lado por enquanto a caixa e o manual, porque eu já quero mostrar aqui para vocês como ela vem, tá? Eu já tirei da caixa, mas eu botei de volta para vocês verem, eu já estou usando ela há bastante tempo. Ela vem com dois rings reserva, tá? De borracha, que é para colocar ali na vedação da rosca dela, isso é muito importante ver em reserva. Já arrebentou algumas vezes de outras lanternas minhas e eu tive como reutilizar, né? Já que veio o outro. Vem essa bateria aqui, 900 miliamperes, 18, 350, Leon, tá? Então é uma bateria que já vai acompanhar também aí a nossa lanterna. Ela vem aqui com um clipe, clipe deep, carry, tá? Um clipe bem profundo, vou mostrar depois para vocês. Rígido demais. Caraca, clipezinho bruto, isso daqui não vai cair de jeito nenhum. Vem aqui com a tira para a cabeça, tá? Ela vai servir como lanterna de cabeça. Vem aqui também com o carregador magnético dela, o indicador luminoso. Eu já vou colocar o clipe, tá? E já vou mostrar para vocês, ele tem duas maneiras. Você pode colocar tanto desse jeito, que é o que eu prefiro, com a lanterna, a cabeça dela apontando para baixo, para dentro do bolso da calça e o tail cap apontando para cima. Mas se você preferir, pode usar dessa maneira também. Eu prefiro aqui desse jeito e é como eu já vou colocar. E vocês vão perceber o clique que isso dá de tão duro que é. Viu a porrada que ela dá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui e vou colocar já a bateria também. E vocês vão passo a passo aí olhando junto comigo já alguns detalhes que dá para mostrar com ela aqui aberta. Está vendo aqui? Dois O-rings de borracha. Aqui e aqui, ó. Aí, por isso que ela vem com dois reservas para caso estrague, tá? Então, a bateria entra nessa posição, a parte que seria o pitoco para cima, no caso essa daqui é rebaixada. Vai lá para dentro, para baixo e a gente fecha aqui dessa maneira. Pronto. Sendo assim, a gente já está aí com a lanterna para pronto uso, tá? E bom, vamos lá. Eu vou dar uma lida aqui em algumas partes desse texto que eu separei para poder organizar um pouco melhor aqui a apresentação desse vídeo. E a gente vai vendo aqui junto dela, tá? Direitinho aqui esse passo a passo. Bom, a Armideck Wizard C1 Pro, ela tem o Armideck e o White Light, ou seja, a luz branca e a luz amarela. Essa daqui é a luz branca. A luz amarela, ela vai te cansar menos à vista, tá? Ela vai atrapalhar menos, assim, digamos, num ambiente natural, na natureza, num camping e tudo mais. A amarela vai ser mais útil. Mas a branca, ela vai te dar maior visibilidade. Ou seja, dependendo se você for usar num ambiente urbano, eu acredito que a branca, né? A White Light seja a melhor opção, tá? Mas isso vai de cada um. Tem muita gente que prefere a Warm Light justamente por conta de ser menos invasiva, assim, nos ambientes. De cansar menos à vista e tudo mais, tá? Ela usa um LED Samsung, LED, a luzinha ali de dentro, Samsung LH351D, ou seja, por usar um LED Samsung a gente já vê aí que é uma coisa de alta qualidade, né? Ela tem uma estabilização de brilho digital que permite que a luz continue estável, né? Mesmo com a bateria quase descarregada. Então, você não vai ter aquela luz ficando muito fraca conforme a bateria vai acabando. Você vai ter uma luz controlada digitalmente. O sistema óptico dela, TIR, ou TIR, né? É um sistema desenvolvido por um software de computador, né? Para fornecer um feixe de luz amplo. E aí, para vocês entenderem melhor o que esse feixe de luz vai fazer, é mais ou menos isso aqui, ó. A gente não tem uma linha de corte igual a gente costuma ver em outras lanternas. Eu vou pegar uma aqui para tentar mostrar, ver se isso fica claro para vocês. Essa daqui é uma lanterna Xing Ling, tá? Só para poder mostrar aqui para vocês. Está vendo a linha de corte? O desenho bem perfeito que a gente consegue ver aqui. Esse controle digital não faz isso, está vendo? Ela se espalha, ela não dá um corte. Olha como é que o corte se sobrepõe. Então, isso daqui também, ele é um pouco incômodo. Um pouco invasivo demais quando a gente está em um ambiente de pouca iluminação. Então, esse tipo de iluminação aqui se torna muito mais interessante. Isso a gente consegue tanto na luz branca quanto na luz amarela, tá? Então, a gente não tem pontos fixos, não tem recorte. A gente vai ter menor impacto de visão, tanto do que está para dentro do feixe de luz, quanto do que está para fora do feixe de luz, né? A gente não fica só ali com aquele túnel de visão, sem enxergar nada do que está por fora. Isso daqui reduz esse túnel de visão, tá? Espero que eu tenha conseguido ser claro. Se não, vocês comentem aí, perguntem nos comentários. Eu vou tentando esclarecer um pouco melhor para vocês, tá? Dando continuidade aí, a gente vai para a parte do material dela. Ele é um alumínio aeronáutico anodizado, tá? É extremamente resistente. Tem outros vídeos dessas lanternas da Armitec aqui no canal. Armitec que é um dos apoiadores aí do canal oficiais. Lembrando, né? Não falei lá no início do vídeo, mas falo agora. O site da Armitec, armitec.com, ele é um site gringo, tá? Não é aqui no Brasil. A Armitec não tem nenhum dealer aqui no Brasil. Nenhum representante. Mas vocês conseguem comprar direto no site armitec.com Usando o cupom de desconto com o do TDC. Então, vocês conseguem ter um desconto bacana lá. Que vai ajudar pelo menos no frete. Ela é impermeável e a prova de poeira, tá? Essas borrachinhas muito fortes e resistentes em duplicidade. Principalmente garantem isso a ela, tá? Ela vai ter então o IP68, que é a camada aí. É a... como é que se diz? É a classificação, aliás, para esse tipo de resistência que ela tem. Submersão aí de até 10 metros e queda também de 10 metros. A temperatura de operação dela, ela vai operar aí a partir de 25 graus negativos até 40 graus Celsius, né? 40 positivos, no caso. Medidas. Ela tem 33 milímetros de diâmetro, 76,3 milímetros de comprimento. Ela vai pesar 55 gramas sem a bateria ou 80 gramas com a bateria. O botão lateral dela, bem interessante, ele tem um indicador luminoso. Eu vou ver se vocês reparam aí, ó. Vê se vocês vão conseguir ver essa piscadinha que ele dá, verde, aí. Indicando que... deixa eu diminuir a luminosidade dela para ficar mais fácil para vocês verem com ela ligada, ó. Ele tem esse indicador luminoso piscando de verde. Indica que ela está com a carga OK. Ele começa a piscar em amarelo quando a carga estiver média e em vermelho quando ele estiver aí com a carga já no modo crítico, precisando de ser recarregado, tá? E aí a gente tem o carregamento dela magnético, como eu disse. Você pode tanto ter um carregador da Armin Tech, quanto pode usar o carregador magnético que já vem nela, que é esse daqui. Vai plugar, como eu disse, na bundinha do celular. E aqui ele vai ficar vermelho indicando que está carregando. E aqui vai ficar verde quando indicar que já está carregado. Se aqui estiver indicando amarelo, galera, é porque está numa corrente baixa e ela vai acabar demorando mais para ser carregada ou até talvez não conseguir carregar. Então, se aqui estiver amarelo, é alguma coisa com a corrente, troca de tomada, troca de extensão, de carregador de celular, enfim. Agora a gente vai aqui para o modo faculdade, modo aprendizado dessa lanterna, tá? Mas antes eu quero mostrar aqui para vocês, rapidamente, aqui na caixa ele já vem dizendo, a faixa de luminosidade dela, né? Então, ela vai ter aí no modo Turbo, Turbo 2, tá? Porque tem vários Turbo, 1000 lumens ela vai durar 55 minutos, tá? Está dando para ver bem aí, né? E 500 lumens depois de 5 minutos, ele baixa para 500 lumens. Então, quem quiser olhar isso aqui com calma, todos os modos, dá um pause aí no vídeo, printa a tela e olha com calma isso daqui. Vendo que ela passa aí por 440 lumens, 1 hora e 24, até ali, o modo no Firefly 1, que é 0.11 lumens, vai durar até 60 dias, um modo bom aí talvez para leitura. Tem ainda estrobo 1, 2 e 3, enfim. São diversos modos que vocês conseguem ter aí nessa lanterna. Então, vamos aqui na parte prática. Esse é o primeiro modo de operação, que é o modo simplificado que eles chamam, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Já foi o mais forte, aí ela volta da metade, ó. 1, 2, 3 só. Então, já é uma outra forma de operação, que aí ela já bota um atalho, não vai lá do início de novo. Se você quiser ir lá do início de novo, tem que desligar e ligar novamente, ó. Apertar e segurar. 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar metade. 1, 2, 3. Tá? Beleza. Nesse modo aqui, a gente ainda tem o modo turbo, tá? Você vai dar dois cliques aqui no botão e ela vai para o modo mais forte direto. Então, ó. Você apertou aqui. 2, 3. Parei aqui. Ela, além de tudo, memoriza o último modo. Desliguei, tá? Quero ligar de novo. Ela memorizou. Vai para o último modo que eu estava. Se eu der dois cliques, eu vou para o modo turbo direto. O modo mais forte, tá? Então, beleza. Acho que deu para compreender aí. Se não, volta um pouquinho o vídeo e confere de novo. E aí, para a gente abrir mais funções nela, porque aí aqui, ó, a gente já não tem mais funções. Não adianta você apertar várias vezes, tá? Não vai mudar, tá? Aqui a gente já esgotou as funções do modo simplificado dela. Aí a gente vai aqui para um macete, ó. O clipe vai servir de regulador para vocês. Bota o clipe aqui. Junto dessa pontinha aqui, que é do passador de argola para chaveiro, né? Porque ela é pequenininha, cara. Então, embora vá ficar pesada devendo o chaveiro que você usa, ela também serve como lanterna de chaveiro. Você vai passar aqui, ó, a argolinha. E você vai conseguir utilizar ela aí também como passador de chaveiro. Então, vamos lá. Você vai botar isso aqui só para facilitar a vira de vocês. Bota o clipe aqui junto com o passador de chaveiro certinho. E você vai dar um quarto de volta, como se fosse para desligar ela, tá? Por que como se fosse para desligar? Porque se você quiser evitar acionamento acidental, você dá esse um quarto de volta que ela não vai apertar, não vai funcionar, né? Então, você evita o acionamento acidental. Mas, para ativar o segundo modo, o modo profissional dela, você vai dar, então, esse um quarto de volta. Vai apertar aqui o botão, tá? E vai segurar e vai voltar com ele para lá. E a gente vai abrir mais modos nela. Então, vamos lá. Vou apertar, vou segurar e vou voltar com esse pino para cá. Apertei. Estou voltando. Ó, ela já acendeu aqui. Então, vamos lá. Acionamos o modo turbo. Eu vou fazer aqui novamente e a gente vai contar junto para a gente ver todos os volumes de luminosidade que ele vai dar. Então, vamos segurar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, viram aí que a gente abriu sete modos ao invés daqueles cinco primeiros, tá? E se a gente começar aqui, ó, só com um apaguei, acendi de novo, ele mantém ali memorizado o último modo que eu utilizei. Dois cliques, modo turbo novamente, tá? Então, a gente tem acesso ao modo turbo rapidamente, tá? E aí, vocês perguntam, Gilson, mas o que mais esse modo profissional vai fazer? Qual é o mais avançado aí? O que mais ele tem? Você vai dar aqui quatro cliques. Um, dois, três, quatro. Rápido. Você vai aí chegar no modo estrobo. Se você apertar e ele segurar um pouquinho, ele vai mudar para o modo... É um estrobo também, mas eu digo mais que é um alerta. E ele está com a luminosidade mais forte. Se você segurar de novo, ele diminui um pouco a luminosidade. Então, ele está num modo mais fraquinho, tá? Então, a gente atingiu aí sete, oito, nove, dez, onze modos dessa maneira. Tá? Então, a gente tem aí... Ela está acendendo aqui. Vamos ver como é que está o indicador luminoso. Se ela já está com a bateria acabando. Ainda está piscando de verde, ó. Deixa eu apertar aqui, deixando o modo mais fraquinho, para a gente conseguir ver. Olha lá, viu? Indicador luminoso. Piscando de verde. Ou seja, a bateria ainda está bem ok. Então, galera, é uma lanterna que tem muito a oferecer, realmente. É diferenciada aí no mercado. Tem muita lanterna boa no mercado, né? Mas, realmente, a Armitech tem feito a diferença aí nesse mercado novo de lanternas, tá? Aqui a gente tem a especificação. White Light, Wizard C1 Pro. Hot Surface, que é para... A galera sabe que aqui vai ficar quente, então é um aviso aí. E está aí. Uma lanterna com diversos itens para você utilizar. Além de só uma simples iluminação. Carregador, que já acompanha aí a lanterna. Para quem já tem aí o cabo do... A bundinha do celular vai ser bem proveitoso. Quem tem aquele carregador em caixa também vai ser útil. Já usa o carregadorzinho de caixinha normal para botar a bateria. E aí estão todos os itens que compõem essa daqui, que é a C1 Pro, o Wizard C1 Pro. Então, cara, novamente saliento. Tem aí na descrição... Vou deixar, aliás, no primeiro comentário fixado o link para vocês acessarem o site especificamente desse modelo aqui. Se tiver ficado qualquer dúvida, galera, deixa aí nos comentários. É uma lanterna que realmente tem muitos modos, muita coisa a oferecer. Então, pode ficar alguma dúvida. Então, não deixem de perguntar aí nos comentários. Mas, principalmente, como a gente conversou no início do vídeo, a nossa moeda de troca, o nosso combinado. Curte o vídeo. Se você chegou até aqui, principalmente, e gostou e não foi inscrito, se inscreve. Caso a informação que eu passei tenha sido útil. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? E comenta, cara, porque comentar é muito importante para o canal. Comentar traz engajamento, traz novas pessoas para conhecer um pouco mais desse mundo do EEDC, que não se trata só de lâminas, né? Afinal de contas, tem muita coisa. E é o que eu tento trazer aqui para vocês, tá? Se for um vídeo mais longo, mais específico, né? Assistir aí com atenção e cuidado. Volta, se tiver que entender um pouco melhor de novo, volta, dá pause, printa a tela, enfim. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e vamos que vamos!